Como Ficar Rico Resumo do livro A Ciência para Ficar Rico Será que existe um método científico que ensine como alguém pode ficar rico? Há quem diga que sim. Em obra publicada em 1910, intitulada A Ciência para Ficar Rico, o autor Wallace D. Whittles ensina como transformar o simples pensamento em ações que podem resultar em acontecimentos cada vez mais positivos na vida de alguém. Whittles passou grande parte da sua vida estudando, pesquisando e colocando em prática diversos métodos criados para estimular a geração de riquezas e o sucesso na vida de quem se propõe a segui-los. Todas as teorias são explicadas detalhadamente em seu livro, mas por aqui você encontrará uma síntese de todo esse material. O autor também foi fonte de inspiração do livro O Segredo, da autoria de Rhonda Byrne, que foi responsável por popularizar a então famosa Lei da Atração. Confira agora o resumo do livro A Ciência para Ficar Rico e saiba como ser uma pessoa bem-sucedida. O princípio da prosperidade e o poder do pensamento Para começar a desenvolver seus métodos e teorias da prosperidade, o Wallace D. Whittles estudou a fundo a vida de aproximadamente 500 pessoas que se tornaram extremamente bem-sucedidas financeiramente. A partir desses estudos, o autor finalmente nos apresenta o grande segredo do sucesso dessas pessoas e passa a nos ensinar a fórmula que você poderá aplicar na sua própria vida e alcançar o sucesso que você tanto almeja. Vale ressaltar também que o autor não estabelece nenhum tipo de restrição para o uso de suas teorias. Ou seja, qualquer um pode testá-la, desde que se aplique o conhecimento adquirido com a obra e realize alguns exercícios que o Wallace propõe ao longo do livro. Basicamente, a chave mestre para o sucesso de qualquer pessoa está na fé e no pensamento positivo de que suas metas e objetivos serão alcançados. Ao ter isso nitidamente claro e de forma intensa no seu subconsciente, essa energia será refletida e passará a resultar em retornos realmente surpreendentes na sua vida. A lei da atração e sua variação de resultados Segundo Wallace D. Whittles, nossos pensamentos são capazes de atrair resultados positivos ou negativos. Tudo irá depender da forma com que encaramos a vida e dos desejos mais profundos que alimentamos em nosso ser. Quando o autor fala que devemos acreditar e desejar o sucesso, ele não está se referindo apenas à mera força de vontade em si. Mais do que isso, Whittles defende esse desejo como o mais profundo e intenso dos sentimentos. Além disso, Wallace também descreve que alguém que almeje o sucesso deverá realmente se ver e imaginar como uma pessoa realmente bem sucedida. Em resumo, a lei da atração dirá que você atrai aquilo que você imagina, ainda que seja de forma inconsciente. Imaginar é para transformar a realidade. Confira dois trechos extraídos do livro A Ciência para Ficar Rico e entenda um pouco mais sobre a tão falada lei da atração e sua influência na realidade das pessoas. Prosperidade é o que todos os homens e todas as mulheres estão procurando. Ela é o impulso da inteligência amorfa dentro deles por uma expressão mais plena. O desejo de prosperar é inerente em toda a natureza. É o impulso fundamental do universo. O homem deve formar uma imagem mental clara e definitiva das coisas que ele deseja ter, fazer ou a tornar-se. E ele deve manter esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao Supremo que todos os seus desejos são concedidos a ele. O homem que deseja ficar rico deve gastar suas horas de lazer contemplando sua visão e em agradecimento sincero que a realidade está sendo dada a ele. Idealizar e colocar as ideias em prática. Outro ponto destacado pelo autor em toda a sua obra diz respeito à importância de planejar e executar ações que possibilitem que o seu desejo profundo se torne realidade. Isso significa que, tão importante quanto idealizar e acreditar, é planejar e executar. Ter iniciativa e coragem para tentar também fazer parte do processo prático dessa realização. Ainda de acordo com as defesas do autor, para alcançar o sucesso na vida, é fundamental estabelecer metas reais e plano de ações que poderão viabilizar suas ideias. Ou seja, ter atitude, proatividade e persistência em todos os atos que envolverão a realização do seu desejo. E você, quer aprender como ser uma pessoa bem-sucedida e alcançar seu sucesso financeiro de forma simples? Então, faça o treinamento Energia da Prosperidade Online, desenvolvido por Marcos Roberto Silvestre Martínez. O profissional é pioneiro nessa área no Brasil e também trabalha como palestrante, consultor e coach financeiro. Por meio desse treinamento online, você poderá alcançar a plenitude das suas finanças e alcançar o sucesso por meio da prosperidade. O curso é dividido em quatro módulos que são apresentados no formato videoaulas, característica que traz muito mais dinamismo e aprendizado ao conteúdo estudado. Saiba mais sobre os assuntos que serão abordados no treinamento. Módulo 1 A energia do dinheiro e o quadro dos sonhos. Módulo 2 Crenças limitantes e crenças poderosas. Módulo 3 Seis passos para um planejamento de sucesso. E o módulo 4 Conclusão Alinhamento para a prosperidade. Materiais extras Educação financeira Como sair das dívidas e criar ideias lucrativas. Mentalidade vendedora. 10 passos da mente rica para casar de forma inteligente. Mentalidade empreendedora. Uma sessão de coach financeiro via Skype. E como adquirir o treinamento energia da prosperidade online. O treinamento completo pode ser adquirido exclusivamente por este link aqui nesse vídeo. Pelo valor que está hoje de R$ 97. Vale ressaltar aqui que esse é um investimento único. E a compra no site oficial da Hotmart irá garantir a segurança e a garantia de qualidade de todo o material oferecido. Em caso de dúvidas ou para mais informações é só enviar um e-mail para o autor do treinamento por meio do endereço MRSMartines.com.br Não deixe de investir no seu desenvolvimento pessoal e aproveite a oportunidade. Acredite no seu sucesso, sonhe, planeje e adquira novos conhecimentos. Transforme suas adversidades em adubo para seu crescimento pessoal. E se você gostou desse áudio vídeo, deixe um comentário, deixe seu like e já se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas novidades. Até mais!